E todos nós, unidos, vamos sim dar a realidade do nosso país. Esse tipo de evento mostra que a sociedade acordou, que quer saber o que faz o vereador, que faz o deputado, que faz o prefeito. Um, dois, três, quatro, cinco mil, elegemos Bolsonaro, presidente do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil, elegemos Bolsonaro, presidente do Brasil. Brasil acima de tudo. Viva a sua tonalinha. Viva a sua tonalinha. Militar! 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 Para a cabeça de 100 dias de governo, capitão Jair Messias Bolsonaro!